Porque o motorista de Uber acabou baleado por um policial militar. A polícia apura se o tiro foi acidental ou intencional. Quem traz os detalhes sobre este assunto, nesse momento, é ela, Fernanda Becker, que, claro, foi às ruas para poder apurar. Fernanda, uma das primeiras informações que chegaram para a gente aqui foi que a pessoa que estava no carro teria tentado ou fugir ou furado uma blitz e, no momento em que o voltou, parece que a arma do policial teria disparado acidentalmente. Outras pessoas disseram que o policial teria apontado a arma e que a arma ali disparou acidentalmente. Mas já tem pessoas que dizem que o policial teria atirado. O que você apurou até agora, nessa manhã de sexta-feira, minha amiga, minha irmã? Bom dia para você. Oi, Caio. Muito bom dia para você e para todo mundo que assiste ao SBT Rio. Bom, a versão contada tanto pelo Diego, que era o motorista, e também pelo passageiro que estava dentro do carro, é que eles saíram da pavuna e estavam na altura do Jacarezinho, seguindo por uma rua. O Diego II, então, como eu falei, ele mesmo e a testemunha, disseram que estava trafegando normalmente, que não impediu o trabalho da polícia, não fugiu de uma blitz, não furou uma blitz. Na verdade, a informação, inclusive, que a gente tem, é que não seria uma blitz propriamente dita, viu, Caio? Seria uma viatura da PM que estava ali fazendo um patrulhamento, e aí eles passaram por essa viatura, a viatura teria seguido, teria vindo atrás, e eles teriam dado uma volta, Caio. Pararam para dar uma volta, para fazer um retorno, nesse momento, como se tivessem encontrado a viatura de frente. E aí, teria acontecido esse tiro acidental do policial. A família esteve na delegacia, ainda ontem à noite, na 25ª DP, no Engenho Novo, e nos contaram aqui na porta do hospital, onde ele está internado, que o PM teria admitido na delegacia que foi um tiro acidental, que o dedo travou, enfim, que teve um problema ali com a arma, e teria efetuado esse tiro acidental, Caio. Não é, Fernanda, que a polícia vai apurar tudo o que aconteceu, esse armamento dele vai ter de passar por uma perícia, até mesmo para ver se existe algum problema mais sério nesse fuzil, porque a gente está falando de uma pessoa que poderia ter sido assassinada, e a gente sabe que morto não conta a história. Como ali a gente tem tiro disparado direção ao carro, pessoas que estavam dentro do veículo e que ninguém morreu, a gente já consegue contar a história, dizer realmente tudo o que aconteceu. A polícia, Fernandinha, já disse que eles estão apurando efetivamente o que aconteceu nesse caso. Agora, gente, se tem uma blitz, se tem policiais na rua devidamente identificados, eu recomendo às pessoas que acendam a luz de dentro do carro, que o carro diminua a velocidade, diminua também a intensidade do farol do veículo, porque da mesma forma que nós, cariocas e fluminenses, vivemos com medo da violência no Rio de Janeiro, eu tenho amigos e pessoas da minha família que são da polícia, que lidam com essa violência, Fernanda Becker, todos os dias, por mais que a gente saiba que eles têm de estar preparados, mas a gente sabe também, Fernanda, a gente conta isso todo dia, que a criminalidade vem para a pista também para atacar a polícia e nessa hora não pode ter erros de nenhum lado. Não é verdade, Fernanda? É verdade, a gente sabe que a PM trabalha sob pressão aqui no Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro vive em guerra com o tráfico, a gente sabe disso, agora realmente um tiro acidental, um tiro sem querer, ele realmente não pode acontecer, né, Caio? Como você falava aí, dessa orientação de baixar os vidros, acender as luzes, diminuir a velocidade, a família contou que o Diego faz esse trabalho de Uber já tem dois anos, e que é quase um protocolo dele, eles afirmaram com muita veemência, inclusive, dizendo que ele sempre abaixa os vidros, que ele sempre diminui a velocidade, assim como acende as luzes, então é isso que, é essa dúvida que fica no ar sobre a conduta, porque segundo eles, é um comportamento padrão do Diego, ele sempre trabalha durante a noite, eles disseram pra gente que o turno, em geral, de trabalho dele é das sete horas da noite até a uma hora da manhã, que ele faz esse trabalho durante esse tempo, e que ele já está acostumado a rodar durante a noite, a se deparar com a polícia, ele infelizmente já foi assaltado, pelo menos duas vezes trabalhando com o Uber, mas nunca tinha tido problema algum com a polícia militar, sempre, como eu disse, respeitava as blitzes, ele baixava o vidro, acendia a luz, e infelizmente esse tiro aconteceu. Agora, vamos falar sobre notícias mais positivas com relação a esse caso, Caio. A gente está aqui em frente ao Hospital Salgado Filho, onde ele está internado, ele veio pra cá ontem à noite, passou por uma cirurgia, ele continua no centro cirúrgico, se recuperando, mas ele está lá justamente porque ele saiu agora há pouco da sala de cirurgia, então o estado de saúde dele nesse momento é estável, ele chegou aqui se comunicando, ele está falando, enfim, ele está lúcido, isso que é o mais importante que a gente tem agora de informação, Caio, a família está aguardando aqui pra visitá-lo, ainda não podem, justamente porque eu falei, né, ele está no centro cirúrgico, ainda se recuperando, mas a expectativa é que ainda hoje, hoje à tarde, eles consigam encontrá-lo, ter o primeiro contato com ele, mas, felizmente, poderia ter sido uma tragédia, afinal de contas, um tiro de fuzil entrou pela barriga dele, felizmente, ele se recupera bem da cirurgia, e daqui a pouco eu trago a matéria completa pra você, Caio. Certeza, né, Fernanda? Só uma coisa, você falava agora há pouco que ele teria saído do centro cirúrgico, eu acredito que nesse momento ele possa estar ou no CTI, ou na UTI, porque logo depois que a gente sai de uma cirurgia, fica ali pra ter todo o monitoramento com pessoas do lado, mas com certeza, já já, assim que a equipe médica passar e ver que está tudo legal com ele, a família vai poder ter acesso. Fernandinha, daqui a pouquinho eu vou voltar com você, que eu vou trazer a sua reportagem completa.